Entre a Brasília e o abismo e subiu fumaça do poço Como a fumaça de uma grande fornalha E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra E foi listado o poder como que tem os escorpiões da terra Foi listado que não fizessem dano à erva da terra Nem a verdura alguma, nem a árvore alguma Mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus Foi-lhes permitido não que os matassem Mas que por cinco meses os atormentassem E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião Quando fere o homem Naqueles dias os homens buscarão a morte E de modo algum a acharão E desejarão morrer E a morte fugirá deles A aparência dos gafanhotos era semelhante A de cavalos aparelhados para a guerra E sobre as suas cabeças havia Como que umas coroas semelhantes ao ouro E os seus rostos eram como rostos de homens Tinham cabelos como cabelos de mulheres E os seus dentes eram como os de leões Tinham coraças como coraças de ferro E o ruído das suas asas Era como o ruído de carros De muitos cavalos que correm ao combate Tinham caudas com ferrões Semelhantes às caudas dos escorpiões E nas suas caudas estava o seu poder Para fazer dano aos homens por cinco meses Tinham sobre si como rei O anjo do abismo Cujo nome hebraico é Abaddon E em grego Apolio ou passado é Jaumai Eis que depois disso vem ainda dois ais O sexto anjo tocou a sua trombeta E ouvi uma voz que vinha das quatro pontas Do altar de ouro que estava diante de Deus A qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta Salta os quatro anjos que se acham presos Junto do grande rio Delfrates Que foram soltos os quatro anjos Que haviam sido preparados para aquela hora E tinha em mês e ano Afim de matarem a terça parte dos homens O número dos exércitos dos cavaleiros Era de duas milíades de milíades Pois ouvi o número deles E assim vi os cavalos nesta visão Os que sobre eles estavam montados Tinham coraças de fogo E de jacinto E de enxofre E as cabeças dos cavalos Eram como cabeças de leões E de suas bocas saiu fogo Fumaça E enxofre Por estas três pragas foi morta A terça parte dos homens Isto é Pelo fogo Pela fulaça E pelo enxofre Que saiam das suas bocas Porque o poder dos cavalos Estava nas suas bocas E nas suas caudas E nas suas caudas Por quando as suas caudas Eram semelhantes a serpentes E tinham cabeças E com elas causavam dano Os outros homens Que não foram mortos por estas pragas Não se arrependeram das obras das suas mãos Para deixarem de adorar aos demônios E aos sídolos de ouro De prata E aos sídolos de ouro E até as suas bocas de leão E aos sídolos de ouro